Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. Galera, que dia ditado, né? Já é o terceiro conteúdo do dia e acreditem, tem mais ainda, provavelmente mais uns dois ainda pra fazer ainda hoje. Galera, é o seguinte, manos, hoje nós voltamos com mais informações de Assassin's Creed Valhalla agora, item especial, dropou nos desafios da Ubisoft Connect e a gente já vai falar sobre isso. Mas antes, peço pra vocês já deixar aquele like matadeiro, trucidador, vai lá, mano, assassina esse botão aí que tá olhando pra você e mostrando a linguinha, viu? Vai lá, dá essa força pro Lil, ajuda muito o meu trabalho, vocês sabem disso, não precisa esperar o vídeo terminar, tá bom? Se ainda não for um inscrito aqui do canal, seja muito bem-vindo, conheça o nosso conteúdo, dá uma olhada nas lives, pô, tá tendo live todos os dias, duas vezes por dia. Uma live 9 horas da manhã e outra live às 21 horas. Então dá pra você participar de uma das duas, eu tenho certeza, vou estar lá te esperando, assim como a galera, a gente fina que acompanha também. Pessoal, é o seguinte, vocês estão vendo aqui, ó, esse item cabreiríssimo que eu tô utilizando, olha só. Velho, animal. Vai até foto, eu não aguento. Tá vendo aí? Essa foi-se, nós fizemos um vídeo, não faz muito tempo aqui no canal, porque nós encontramos ela nos arquivos do jogo pra PC, aliás, Lexers Games, meu amigo Michael, obrigado, um beijão pra você, valeu por disponibilizar, pra que a gente pudesse mostrar aqui em antecipado, né? Nós já mostramos, o cardzinho tá passando, você já viu, caso não tenha visto ainda, eu vou estar mostrando em detalhe novamente. Mas enfim, ninguém sabia como que essa arma iria chegar no jogo. Hoje, a Ubisoft nos surpreendeu com a Ubisoft Connect, mostrando um novo desafio pra lá de besta, né, bem simplesinho, pra que todo mundo consiga a nova foice dentro do jogo. Deixa eu tirar essa foto aqui, que eu achei lindo. Beleza. Então, olha só, deixa eu mostrar um pouquinho mais de detalhes pra vocês. Caras, ela é diferentona, muito bonita. Tem tipo um terço ali, sei lá o que que é que ela tá segurando ali. Nossa, velho, já deu outra foto, galera, eu não me aguento. Eu não me aguento. E qual é a vantagem, quais são os atributos dela? Eu vou mostrar pra vocês, ó, tá aqui. A forma dessa foice é inspirada no formato do sol crescente, parcialmente coberto pela lua. E até agora, acho que eu não falei, não tinha falado o nome da foice, né? Me desculpem, pessoal, ela se chama Eclipse, tá? Então, olha só, o atributo dela é diferentão. Falhar na execução de um acerto crítico aumenta a chance de crítico. O bônus reinicia ao realizar um acerto crítico. Ou seja, basicamente, ela vai instigar o seu boneco a fazer um acerto crítico, tá? Ou seja, toda vez que você atacar e você falhar em executar um acerto crítico, quando deveria acontecer, você ganha um bônus de mais 10% de chance. Lembrando que quando você acertar o crítico, ele reseta, beleza? Olha aí. Tá, como que você consegue isso? Vamos lá. Quando você entrar no seu jogo, você vai direto no Ubisoft Connect. Nossa, galera, só agora eu percebi que o som da música tava altíssimo, me perdoem. Ó, então beleza. Aqui vocês vão em desafio. Em desafio, tá aqui, ó. Sol crescente. Realize eliminações. Não importa a arma ou o contexto pra completar esse desafio. Como vocês já estão vendo ali, o limite era 5 milhões, né? E o pessoal já fez tudo, praticamente. Então é só você ir lá, eliminar qualquer inimigo que seja, de qualquer forma, tal, aparentemente, né? E você vai conseguir. Eu, como eu já tenho a arma que eu puxei dos arquivos do PC, eu não sei se vai funcionar pra mim, tá? Mas vamos testar, ué. Por que não? Ah, deixa eu ver. Onde a gente pode encontrar uns inimigos por aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Vamos dar uma olhada, ver se aqui aparece alguém andando na rua, né? Pega aí. Mas e aí, o que vocês acharam? Eu achei essa arma linda e achei o atributo dela também bem interessante. Ó, tem alguém ali, ó. Vamos ver se eu ainda sei jogar Assassin's Creed Valhalla. Vamos ver se eu já falei. Vamos ver se você descobriu. Vamos ver se eu for right. Vou fazer o lootzinho. Não, cara. Só pra fazer o lootzinho, pô. Ok. Beleza, mano. Teoricamente, é isso. Não sei se vai funcionar pra mim, como eu já tenho a arma, né? De maneira ilícita. Calil, safado. Vamos dar uma olhada. Tá aí, mano. Já podemos resgatar. Tá vendo aí? Resgatado com sucesso. Já era, mano. É óbvio que ela não vai aparecer pra mim, porque eu já tinha. Não vai duplicar, né? No meu inventário. Pelo menos, eu acho que não. Vamos ver. É, não mesmo. Então é isso aí, galera. Ó, bem simplesinho. Super de boa. Você pode ir lá e buscar a sua foice eclipse agora mesmo, beleza? Pessoal, é isso aí. Nós vamos ficando por aqui. E... Ah, peraí. Vamos ficando por aqui, não. Deixa eu mostrar pra vocês. Aproveitar que a gente já tá aqui, né? Ó. Eu quero mostrar pra vocês o item que tá disponível no Reda por 24 horas. E super válido, na minha opinião, tá? Vamos lá. Ó, até amanhã, dia 21 de janeiro de 2022. Às 11 horas da manhã, ou melhor, 10 horas e 59, né? Você vai poder resgatar as braçadeiras de Jormungandr. É um dos trajes mais OP vendidos na loja do jogo. E você tem por 24 horas aí, né? Nos itens diários, as braçadeiras pra poder resgatar. Eu vou mostrar pra vocês qual é a peça, qual é o traje, pra que vocês dêem uma olhada, tá? Até outro dia. Até outro dia. E é pra você também. Ó, vamos lá. Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Aqui, ó. Opa. Puts, eu tinha mudado, velho. Eu não acredito. Pera aí. Eu tinha mudado a aparência. Eu mudei a aparência do meu traje inteiro do Jormungandr. Ó, é esse traje aqui, pessoal. As braçadeiras, deixa eu ir lá e redefinir. Vou redefinir todo mundo. Pra que vocês possam ver. Ó, esse é o traje Jormungandr, galera. Na moral, muito lindo. Saca? Ele é muito lindo mesmo. Olha isso, cara. Olha isso. Olha essa foto. Brabíssima. Brabíssima. Então é o seguinte. Sai. Ó. Essas são as braçadeiras, tá, galera? Tá aí. Então, por 24 horas, você tem a oportunidade de buscar as braçadeiras Jormungandr. Não dá mole, irmão. Não vacila. Vai lá. Busca. Na hora que completar esse traje, vocês já estão vendo pelos atributos que ele é muito brabo. Você não vai querer perder isso, né? Eu não queria. Pessoal, é isso aí. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de seguir o Lil nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo e também no Instagram, os links na descrição. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau, tchau, tchau.